Última chance, Hazel. Quer falar a verdade? Eu não sei do que tá falando, Fox. Vamos jogar. Aí, vão ficar de papinho furado ou vão jogar? Vambora. É isso aí, menino! Beleza, eu tô alongado e pronto pra arrasar! O Bowie tá pronto pra jogar. Ô, Fox! Aí, força aqui, cara! Vamos, meninos, vamos deixar esse garoto popular. Vamos lá. Tem dois te marcando. Eu tô só assim, mas... Beleza, beleza. Vambora, voltando. Vamos ver. Muito bom, moleque. Muito bem. Andou bem. Vamos? Que beleza. Grande! 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 Vamos ver. Bora lá, gente. Jogando. Jogando. Ah! 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 Ah!